Música És a flor, na irá cresceu com a luz, e a lua se cantou o candee. És a vitória, és a flor, na irá cresceu com a luz, e a lua se cantou o candee. Música Sobre as águas via, a flores abaixar, numa noite de dia. Lua era, na irá, nem da flor que sonhou ser estrela a brilhar. Música Sobre as águas via, a flores abaixar, numa noite de dia. Lua era, na irá, nem da flor que sonhou ser estrela a brilhar. Música Sonhava guerreira com a deusa Mãe Lua, queria a seu lado poder se tirar. Adorava e acima o cheiro das águas, e os olhos da lua brilhavam em lairá. Lua era, na irá, nem da flor que sonhou ser estrela a brilhar. Música 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 Música